E você achou que não ia ter condição especial pra você limpar o seu nome e terminar o ano com o nome limpo, começar 2024 literalmente com o pé direito? Tava enganado, claro que tem, é a Black das Blacks aqui na Limpa Nome. E viu, sabe o que é bom? Você que tá vendo a gente em qualquer canto do mundo, pode limpar seu nome desde que seu CPF, ou melhor, desde que você tenha o número de CPF. Nós estamos na sede da Limpa Nome aqui em Jauna Avenida Brasil, você pode vir fazer o procedimento todo que é legalizado, é amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados e exclui. Limpa, tira seu nome do Serasa e do SPC, é só chamar, clique agora, hoje, sexta-feira, pra você que tá vendo a gente ao vivo, vai ver a gente ao longo do dia, só hoje, sexta-feira, é o menor preço já praticado pela Limpa Nome pra fazer o procedimento que dura em média 30 dias. As dívidas continuam, o seu nome não aparece pra outras instituições e você tem um fôlego pra contratar novos créditos e conseguir acertar as contas. E, por consequência, o pessoal da Limpa Nome também oferece assessoria pra você depois renegociar esses juros abusivos, essa dívida que era de mil reais, hoje você já tá devendo até a alma, se for ver, acabou, chega. E hoje é o dia, 24 de novembro, é o dia da transformação da sua vida, porque você vai tirar o seu nome, ou o nome de quem você conhece do Serasa, do SPC, e vai tirar todas as restrições, e vai subir o score, e olha que maravilha. Eu falando em transformação, a gente tá exatamente um mês do Natal, da véspera do Natal, né, vai tá todo mundo já no clima do Natal. Olha que maravilha você, podendo estar no final do ano já com o nome limpo, olha que maravilha você poder estar sendo atendido, caso você venha até aqui. Eu só não vou entrar em salas hoje, porque tá lotado de gente aqui sendo atendido. em todas as salas aqui do prédio, tá todo mundo sendo atendido. É rápido, você clica no link, pode já começar o procedimento pelo próprio WhatsApp, nem precisa ter contato presencial, e se quiser, pode vir até aqui. O que importa é que hoje, além de ser a Black da Black, é o dia de você renovar a sua vida. E viu, nada melhor do que começar o ano, terminar o ano com o nome limpo, e começar o ano com o nome mais limpo ainda, que o score lá em cima, é só com a limpa nome. Então clique já no link da descrição do vídeo, e faça o negócio da sua vida. É muito bom ter o nome limpo, não é? É muito bom ter crédito, e a limpa nome oferece tudo isso pra você.